Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata, tá pegando fogo, é teu jeito, é meu amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, chata, ela encende o ideal, fala esse dor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, chata, ela encende o ideal, fala esse dor Chata, tá pegando fogo, é teu jeito, é meu amor É teu jeito, é meu amor Pai, ai, ai, você me dá muito calor Mãe, chata, ela encende o seu valor, fala esse dor Ai, 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 você me dá muito calor Mãe, chata, ela encende o seu valor, fala esse dor Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é teu jeito de morrer Olha, olha, você me dá muito calor Olha, chata, ela estende e eu falo esse dor Olha, olha, você me dá muito calor Olha, chata, ela estende e eu falo esse dor Vedezo é amor Vai, vai vai, você me dá muito calor Comece já com um incendio em seu pão Eu pense o amor Vai, vai, vai Vai, vai vai Comece já com um incendio em seu pão Eu pense o amor Comece já com um incendio em seu pão оно Tchau, tchau. Tchau, tchau.